NUTEGAMES DE VOLTA E gurizada, vamos então para a quarta rodada da Copa PST BR, é New Gamer contra a NUTEGAMES Então cara, lembrando a vocês que a partida também vai ter lá no canal do New Gamer BR, uma outra partida é claro A segunda partida, a primeira é aqui e a segunda é lá na casa do New Gamer BR, no canal dele E cara, gurizada, é a quarta tentativa de gravar, velho, porque deu altos erros no meu PC Eu estou precisando urgentemente trocar de computador no meu computador, tentar um lixo Então eu peço até desculpas para o New, cara, porque velho, sério, é muita cagada esse meu computador, velho Muita cagada mesmo, então muita, 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 muita cagada Então cara, desculpa mesmo por estar tentando mais uma vez aí, né, ter parado a partida três vezes Então vamos para a partida, gurizada Lembrando que eu mudei a formação, um inscrito que eu não lembro o nome dele agora Eu acho que é Marcos, se eu não me engano, se eu estiver errado, me desculpa Marcos Mas ele me disse aqui, vai colocar o Marcos Alonso na esquerda Porque eu não tinha visto ele e eu estava sempre colocando esse desgraçado que me ferrou nas outras duas partidas Então vamos embora É Chelsea versus PSG É Notegames versus New Gamer BR A gente está, cara, a gente perdeu a primeira colocação da Copa Lá para o Bernardo, porque a gente perdeu o Bernardo duas partidas, né Empatamos uma com o Xamã e perdemos outra A gente deu uma decaída aí Mas vamos tentar a liderança, cara Porque a gente quer isso, velho A gente quer ganhar essa Copa Porque eu sei que os outros também querem A gente não está jogando só por diversão A ideia é essa Mas cada um sabe que quer, lá no fundinho, ganhar essa Copa E levantar o caneco da Copa, da primeira Copa Peste em BR Então vamos para a partida Não se esquece também de se inscrever no canal dos outros parceiros aqui do canal, né Aqui dessa Copa que está participando Está tudo na descrição Sem mais delongas, vamos para a partida Chelsea versus PSG Notegames versus New Gamer BR Começa o jogo, então Vamos embora Agora vai ter que rolar, hein Agora não tem Agora não vai ter erro, velho Agora essa partida vai ter que ir até o final, velho Agora não é para ter erro nenhum nessa partida Lá em cima, bolão Marcos Alonso O Hazard não vai chegar lá, velho Muito fraco a cabeça Ah, dá Aí o passe dele foi meio ruim, hein No que vamos Nossa senhora, vai Pedro Lembrando, gurizada, a partida, as outras partidas que eu falei que a gente teve que interceptar A primeira estava 1x1 Estava 1x1 E as outras duas estavam 0x0 Não tinha saído E ninguém tinha marcado no placar Então ninguém saiu na desvantagem E quase tomei o gol aí Isso é louco, hein Ninguém saiu na desvantagem, então, beleza Antes que falhe alguma coisa Estamos tranquilamente aí Lá mesmo Cara, vamos tirar essa bola daí O Cavani é muito perigoso, velho Nossa, ele é muito perigoso Tira, tira Olha o Cavani aí, velho Olha o Cavani aí O Diego Costa Vamos, o Diego Costa Ah, velho Ele é lento Mas lá na frente ele é matador Mas Ali atrás ele é lentão, velho Vai, vai, vai Toca a bola O Hazard Vai, Hazard com a bola Lançou ali pro Diego Costa Não, cara Lá pro Pedro a bola, velhinho Maninho Que isso, velho Ah, não, cara Cara, você toca pro Pedro Ali era a caixa, velho Ali era a caixa Deus do livro Tirar a bola daí Tirar a bola daí Cantei Que bolão, Cazé Bolão pro Pedro Lá vai Pedro com a bola Demorou pro Irã Diego Costa Bateu GOOOOOOOL Gol, 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 gol É do Chelsea Diego Costa abre o placar Tamo na frente A gente tenta fazer o chapéu Mas não deu muito certo Mas eu toquei com o Wigan E o Diego Costa finalizou pra dentro do gol O Chelsea Zero PSG Mas vamos se fechar, cara Vamos se fechar Não vamos achar que o jogo tá ganho Cara, até porque tá no início do jogo E o Neil joga bem E esse Cavani é desgraçado Olha ali Diego Costa Ah, tentei de livrar Não deu, velho Não deu, não deu Ai, ai, ai Tira a bola daí Olha o Cavani É o Cavani que eu tô falando Olha o que eu tô me referindo Esse cara é desgraçado, mano Tentei Tira daí Tira daí O Rosa Dá pro Diego Costa Nunca critiquei Diego Costa Boa Quira Pro Diego Costa Não deu pra ele Velho Se passa aquela bola Boa, Dava Luiz Bela score, hein, mano Isso aí Diego Costa Ai, quase tirou dos dois, mano Diego Costa É monstro Mas ele é meio lento Mas é monstro, mano Ah, passou Mas tava impedido Graças a Deus Senhor Jesus De Nazaré Meu Deus, cara Vamos, Davi Luiz Bica essa bola daí Davi Luiz Boa Pro Fabregas Fabregas Cruza Fabregas Pro Pedro Não deu, velho Se passa aquela bola Senhor Jesus Não Chave é a louça Não Mário Que bolão Olha a Hazard Isso, Hazard Que belo gopô Que tu fez, Hazard Pela barba Do capeta, Hazard Nossa, velho Cagou muito, mano Kantei Vai pro Hazard Ai, Hazard Tá doidão, velho Tira a bola daí As filicoeta Deu uma travadinha aí Na conexão Não acredito nisso Não acredito nisso Que deu travada na conexão Não, velho Não, velho Não acredito, mano Então, cruzada Vamos continuar agora Que tinha caído a conexão, né Caído a conexão aí Então, vamos dar continuidade A la pelota Vamos que vamos Vai, Hazard Cruzou Pro Diego Costa De cabeça Gol Do Chelsea E o Neil tirou o replay, mano Ele tirou o replay, velho Vai, vamos que vamos Então, mesmo assim Vamos que vamos Vamos, Diego Costa Ai, meu Deus do céu, velho 2x0 pra gente, velho 2x0 pra gente Nossa primeira partida aqui Contra o Neil Gamer BR Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pro Hazard Ah, tentou a caneta Mas não deu, velho, não passou Boa, Davi Luiz Oh Marcou em cima, hein Marcou em cima, hein Tentou tirar da Alicante, não deu Hazard Tentou sair dos dois, mas não deu Tentamos, mas não deu E lá vem Boa, tirada, Zuma Olha aí, caralho, hein Boa bola, boa bola Isso aí, tira a bola Daí Lá em cima, não deu Lá em cima, Marcou Alonso O Hazard Hazard com a bola, Hazard é rápido Mas não deu Ali pra ele, termina o primeiro tempo Chelsea 2 Montag Games 2 Paris & Germain 0 Milgamer BR 0 Grisada Lembrando que tinha dado tretas nas nossas partidas Mas ninguém foi desfavorecido aqui, velho Ninguém foi desfavorecido Porque a gente continuou o mesmo placar que tava Sempre, todos os partidos que caíram, beleza? Então é isso aí Olha aí, Cavani Olha aí, Cavani, se como eu me refiro, velho Vai, Fábregas Tantê William Ai, não chegamos lá em cima, não, velho Tira a bola daí Boa, goleirão Vamos, Pedro Pedro tá perdidinho no jogo, cara Fez nada ainda Vamos, Hazard Ai, mas tá Tá carnicera, hein Boa Vamos que vamos William Chegou o Costa Não deu pra ele Vamos que vamos Vai pro Pedro, então Vai, Pedro William Vai pro Pedro Não chegou o Costa Nossa, o goleiro O que o goleiro fez, velho Faz entrega a paçoca, hein Meu Deus do céu, velho Tira essa bola daí Tomando Gol Desgraça Mano, não tira o replay, velho Tô tindo o replay dos gols, velho Eu vou mostrar o replay No final do jogo eu mostro o replay de todos Beleza, Marisada? Que o Neal tá tirando os replays, velho Pedro Por fábricas, cruzou Hazard Não deu pra ele Pedro bateu Defendeu o goleiro deles Vai, William Voltamos lá pra dentro da área Hazard de cabeça Pra fora Nenhum replay vocês vão ver, cruzado Tá foda de poder deixar o replay aí Mas Tamo junto Hazard com a bola Ah, mas ele tá rasgando o Hazard, hein Sem dólar em piedade Vamos dar aqui no risco Com a bola Bica daí Pedro Vamos cantar William Bah, meu Que passe horrível, velho Boa 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 Atirada Não, velho Eu vou pro cara ali embaixo, mano Boa William Corre, Pedro Corre, Pedro Vamos 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 Boa Boa Aspilicueta Tira a bola daí Pro Pedro Vai, cruzou Pro Ra Nossa, velho Que cruzamento Nossa, que jogada foi essa Meu Deus Que tá rolando aqui, velho Pedro com a bola Bateu Defendeu o goleiro Meu Deus, velho Que jogada foi essa Misteriosamente misteriosa Meu Deus do céu Diego Costa William a bola Pro Pedro Pro Aspilicueta Pro Pedro Pro Diego Costa Toca a bola, velho Pro Pedro Pro Hazard Hazard Ah, não, Hazard Não Assim não, velho Assim não Ai, ai, ai Hazard esse maluco daí Tô rasgando o meu Hazard Eu rasgo os caras também Boa Marco Alonso com a bola Olha aí Diego Costa Não deu pra ele, rapaz Olha pro Kanté a bola Pro Kanté a bola Olha o Kanté Passou no meio dos dois Pro Hazard Pro Kanté Bateu Defendeu o goleiro Tá esperto o goleirão O Diego Costa com a bola O Hazard não conseguiu levar a bola daí É que eu andei Olha lá o cara passando livre Que delícia, hein, velho Boa, Couto A Defensa a bola Não temos pressa A gente não tem pressa Boa bola Pro William O Kanté Diego Costa Pedro As perigoeta Não deu pra ele Não deu pra ele Não deu pra ele Não deu pra ele Nossa, que bolão, Davi Luiz Que marcação é essa, hein Gostei de ver Pedro As perigoeta As perigoeta Nossa senhora Arrasou as perigoeta Aí, mano Deixou sem pai nem mãe, hein, mano O que que foi isso, rapaziada Lá vai, Hazard Se é que bate daí Ou vai trocar pra área E agora? E agora? Vou trocar o batedor Não dava pra trocar Vou botar pra área, então Lá vai, Hazard Pro Pedro Nossa, velho Foi muito longe essa bola Rapaziada, velho Tira daí, velho Boa, boa Pro Pedro O Diego Costa Pro Pedro Sobrou pro Pedro William Vai pro Pedro Vai cruzar pro Hazard Não deu Ai, ai, ai Vai tomar gol agora não, hein Agora não, hein Agora não é agora Não é agora de gol, hein Fica essa bola daí Não, assim não, rapaz Tá louco? Nossa, velho Ele ia pegar essa bola Maluco Nossa, deu muita Liga isso, velho 2x1 foi jogando Como eu disse, cara Como eu disse O Niu joga muito bem Agora vamos ver Os replays Aquele primeiro gol ali Não deu pra recuperar Porque era da outra partida, né Então foi o gol que eu tinha feito depois Mas logo em seguida Eu fiz um gol Como vocês podem ter visto Num cruzamento perfeito Na cabeça do Diego Costa Um golaço, gurizada Buxa E não se esqueça de passar Lá no canal do Nil Pra ver a segunda partida Entre Nota Games E New Gamer BR E aí tá o gol do New Gamer BR Gol do Lucas Moura Um golaço, velho Pegou ali Tocou Chutou Pum Golaço Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de participar Acompanhando o canal de todo mundo Se inscrevendo no canal de todos E deixando aquele gostei No canal de todo mundo Beleza? É isso aí Um forte abraço a todos Quem não conheceu o canal ainda Se inscreva E sejam todos muito bem-vindos Um forte abraço a todos E falou E galera Jogos digitais É com a Gaming Ons Digital Store Lembrando aí vocês PES FIFA E qualquer outro tipo de jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí da tela E também vai estar na descrição Entre em contato O nome Da loja Gaming Ons Digital E vocês vão estar falando Com o Paulo É só vocês entrarem em contato Com ele E falar que Vieram pelo No Tag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços